Seleção Mundial anunciada e Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar futebol e tá nessa seleção aos quase 50 anos de idade. Tá tudo tão normal aqui no PES Barra E Futebol que o Fluminense tá caindo, hein, véi? Estamos em décimo, a gente tem futebol pra brigar pelo título, mas tá feio a coisa. Só que nesse meio termo, justamente agora, tem o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, onde saiu o sorteio e vamos encarar o Júnior de Barranquilha, primeira partida no Maraca, o Corinthians vai pegar o Universitário, o Santos, o Curicó Unido do Chile, e temos também Flamengo vs Boston River do Uruguai e Botafogo vs Deportes Antofogasta. Nos treinamentos do nosso paredão, vocês viram no último episódio que, de acordo com os passes que a gente aumentou, ele se tornou cobrador de faltas, bateu a primeira. E vamos seguir treinando, mas não vou tirar em chute, e sim em dribles, né? O foco é 100% em passe, quem sabe a gente pode tirar um pouco de velocidade, já que ele já tá bem ágil pra um goleiro. Vamos meter 100% ali também, ó, tanto em chute quanto em passe, pra forçar cada vez mais, de repente ser um cobrador de faltas bem próximas ao gol. E além desse jogaço aí da Liberta, temos a Chapecoense no Brasileiro, e depois voltando pra casa pra encarar o América Mineiro. E ainda tem o Guarani antes da abertura da janela, e olha o que tem também, Comeval, Copa América. Será que a gente vai ser convocado pra Copa América e, de quebra, fazer a estreia no gol do Brasa? Musiquinha da Libertadores já tocou aí ao fundo, olha o garra, olha o ganso. O time do Júnior de Barranquilha é danadinho, eles gostam de ser ofensivos. E vamos ver se o Pluminense hoje volta a marcar, já que o último episódio foi só tragédia. Ó, e já detona aí o botão do like, se inscreve se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e também no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile, que bateu 50k de inscritos. Obrigado a todo mundo que é inscrito lá também. E olha o Júnior de Barranquilha, penteou, chegou de frente. Ah, pelo amor de Deus, né? É pedir pra tomar, tomou. E que facilidade. Dois marcando, ninguém pegou. Ó, o cara veio carregando, veio aos trancos e barrancos, ganhou do ganso também do Arias. E a gente voou nela, só que a bola bateu na trave. Aí bola pro Cardenas, meteu ela ali na muvuca, tirou bem o nosso camisa 4. Mas tem mais uma pro Júnior de Barranquilha. Tá na linha de fundo nada, ó. Já cruzou mais uma bola venenosa que eu vou te falar. O Angel já bateu curtinha dessa vez, ó. Tem o Gonzalez até pra chutar. Ele prefere voltar a jogada pro Angel. Aí vem trabalhando o Júnior de Barranquilha na maior facilidade do mundo. Marcação do Fluminense é a distância, velho. É via Wi-Fi. Aí tem o Gutierrez novamente, veio carregando, olhou, tocou. Batida no cantinho. Gabigarra. Dois a zero nessa altura, velho. A vaca já foi pro brejo. Outra bola com o Gonzalez, ó. 44 minutos. Pode ser a última jogada do jogo. Todo mundo do Fluminense, mano, sem dizer nada. Os caras tão só em silêncio. Olha o Garra defendendo. O que que os caras vão falar depois de mais uma péssima atuação do meio pra frente, velho? O Garra pegou duas ali que poderia ter complicado demais. Um a zero é difícil jogar depois fora de casa. Mas a gente ainda tá no páreo. Se os caras criarem vergonha na cara. Corinthians também estreou com derrota em casa. Um a zero pro universitário que era justamente do nosso grupo. Flamengo empatou com o Boston River, assim como o Santos, contra o Curicó Unido. E o Botafogo foi o pior deles, hein? Tomou dois a zero em casa no Newton Santos. Arena Condá, rapaziada. A torcida da Chape tá empolgada, tá confiante. E depois de saber que a gente tá em péssima fase ali na frente. Mas vamos ver se dias melhores virão a partir de agora. Ó, tem bola aí na frente. Vamos ver se sai. Guga com o Lima. O Guga cruza. A defesa da Chape tira. O André manda pra bagunça. O Cano bate. E ela passa a gente a trave. Mais uma da Chape, ó. O Lima. Aí com o Ronei. Os caras tão vindo, hein? Ribamar. Ribamar não tá de centroavante. Tá de ponta. Ele cruza. O Garra sai de socão. Tá aí o Ganso, hein? Armando jogada. Saindo ali de trás do meio campo. Meteu bola de tabela. Olha o Cano. Explodiu na zaga. Rapaziada. Olha só a falta no Marrone. Falta muito o próximo da área. Será que vai dar o Garra? Ah, não deu, velho. Falta ainda o próximo. Não tá sendo a gente. Somos o cobrador de falta mais longa, né? Um pouco mais distante. Aí na batida teve desvio na barreira, ó. Nossa. Que endereço. Cobrança do escanteio. Veio bola tocada ali, ó. De frente. Aí pra fazer. Guga. Mandou pra bagunça. Capricha no chute. Desviou no nosso próprio jogador, mano. Ah, eu vou te falar. Não é nosso dia. E é o último lance, hein, mano. Já nos acréscimos, olha só a jogada. Lima pro John Kennedy devolveu. Que isso? Que bagunça aqui. Bagunça. Que lambança da defesa da Chape. O John Kennedy volta a marcar pro time. Luminense tava numa seca danada. E... Ah, é bom reclamar de pênalti, né? Que o John Kennedy deu um chute na canela do zagueiro. Quatro de acréscimos. O juiz vai deixar mais uma saída aqui. Tá o Garra. Olha o cruzamento. Ah, na mão do goleiro. Pode acabar, véi, que a gente volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Uma vitória importantíssima. E tem bola rolando contra o América. Agora no Maraca, mais um jogo após essa partida. Tem convocação pra Copa América. Será que a gente tá no meio? Tá o América ali. Olha o cruzamento. Na primeira trave tirou bem. Bola recuada aí pro Garra. Já vamos sair no capricho, moleque, com o Arias. Matheusinho tocou pro Gonçalves. Matheus Gonçalves pra fora. Tem pressão, hein? Tem bola. Olha o Marrone. Tá aproximando ali. Cruzamento. Lima. Lima de cabeça. Tem bola na rede. Tem gol do Fluminense. O segundo jogo seguido. Que a gente faz gol. Finalmente voltando a marcar. Cruzamento do André e gol do Lima. Mais uma pro América ali. Bola lançada forte, né? O Guga chega. Eu pedi o passe. Ele não quis tocar. Ele deu lateral de graça pro América. Com isso, ó. Já bateram lateral ali. Tão chegando. Mateuzinho. Quase 45, velho. É só segurar mais um pouquinho. Outra bola cruzada. E mais uma vez a gente tira bem. Bola tocada aqui atrás com o Garra. Tem marcação, velho. Carrega mais um pouco o Garrão. Aí, garoto. 4 minutos de acréscimo só. Vai, time. Vai, time. Corre, corre. Segura lá na frente. Não dá sopa pro azar. Não é esse passe, pelo amor de Deus. E não vai ter mais tempo pro contra-ataque. Aí o Garra já aparece sozinho. Solitário. Ele domina. Dá pra caprichar dali. Não dava não, velho. Eu preparava. Eu preparava pra chutar. Mas bom demais que a gente vence mais uma. Segunda seguida. Faz de décimo que faz duas vitórias, hein, cara? Já subimos pra sétima posição. Estamos a uma posição ali do G6. Tu tá ligado? Que o campeão da Copa do Brasil foi o Botafogo, de Ribeirão Preto. Então não tem chance. Chance de G7, que eu quero dizer. E na verdade não foi o Botafogo. O nosso ex-time, né? O nosso primeiro time. Foi o Red Bull Bragantino. E olha só que emoção, moleque. Estamos na primeira convocação após a Copa, né? A primeira competição aí, bem maneira pro Brasil disputar com o Garra. A gente tá convocado com a número 1, que pode ser mais um indício de uma chance de ser titular na Copa América. E olha aí. Guarani de Campinas. A gente tá aqui no estádio deles, no Brinco de Ouro da Princesa. Pra tentar emendar a terceira vitória seguida no Brasileiro. E após esse jogo, já tem a abertura da janela e tem o início da Copa América. Aí o Mike vai levantar ela ali. E na primeira trave. E olha só, quase que deu ruim. Fluminense vem pra cima, hein? Bola aí no Lima. Já olhou pra área. Já mandou no primeiro. Ah! Vou te falar, véi. Como que ele perdeu? Felipe Gonçalves. Tá de sacanagem. Tem mais Fluminense, hein? A pressão tá maneira, a gente tá doidinho pra emendar a terceira vitória. E o Lima vem arrancando. Tem um cano na área. Bola pro cano. Ai, cano. Ô, cano. Garra já pede essa. A gente já foi pro ataque ali. Ganhamos de cabeça, moleque. Bola sobra pra ele. Olha o paredão. Enfiada de bola aqui. Bola pro Lima aqui. Bola aqui. Assistência do Gabigarra. Sensacional gol do Fluminense. Indo pro último ataque, véi. Aí vai. Aí, capricha. Aí, manda pra rede. Olha só o cara sentado ali sem ter banco. Ele tá embasbacado com esse lance. Garra comemora com a galera no finalzinho. Último lance do jogo do primeiro tempo. Ganhamos no alto. Recuperamos na sobra. Enfiamos essa bola no puro talento. É o que eu falei, véi. Valeu demais. A gente tá investindo 100% em passe. Ele tá, além de ser cobrador de falta, tá dando assistência. A segunda da carreira. Fluminense aí no segundo tempo segue indo pra cima pra tentar parar só no 1x0. Não tá dando, né? A gente quer pelo menos dois. Aí tem chute. E tem o goleiro pegando bem demais. E opa, rapaziada. Cartão amarelo. O clima aí esquentou aqui no brinco de ouro da princesa. Juizão deu essa falta. E quem sabe daí pode ser o Garra na cobrança, hein? Expectativa, véi. É uma cobrança mais curta. É, não deram. Não deixaram o Garra bater. Pelo amor de Deus. Vem bola ali. Capricha. Manda na barreira. O Mike ainda acredita. O Guarani ainda desce. E arranja um escanteio aos 40 do segundo tempo. Ah, na verdade deram um tiro de meta. Bom demais. Já vamos sair aqui na tranquilidade pro Guga. Já pede essa de volta. Vamos dar uma segurada aqui, né? O time tá vencendo, pai. A gente não tem pressa. Olha a bola do Garra pro Arias. Pro Arias não, né? Tá jogando ali o Marrone. Vai, vai Fluminense. Reta final, moleque. Bora meter o segundo cruzamento. Tira a defesa do Guarani. Vai ter contra-ataque deles. O Garra já volta aqui pro gol de boa. São dois minutos de acréscimo. E fim de papo. Fim de jogo. A terceira vitória seguida no placar mínimo possível. Mas tanto faz. O que vale são os três pontos. E aí subimos ainda. Mantivemos. Sétima posição. Mas a gente tá muito no bolo. Estamos a nove do Palmeiras. Ficamos a quinze, se eu não me engano. Uma excelente arrancada até agora. E abriu a janela de transferências, molecada. Será que vai ter oferta pro Garra no decorrer dela? A gente é claro que é uma oferta europeia, né? Já que começa o calendário lá justamente no meio do calendário brasileiro. O nosso calendário do meio de temporada. Ah, vai. Começou a Copa América, mas o Garra tá no banco aí na primeira partida. Sem chance de entrar, né? Goleiro nunca é substituído. E vencemos a Colômbia por um a zero no grupo que tem o Equador e também o Chile. Segundo jogo é contra os chilenos. E o Garra tá no banco de novo, véi. Não é possível que esse goleiro titular não lesiona. O Brasil vence dois a zero. A gente tá 100% assim como o Equador. E já estamos garantidos, né? Vai ter o duelo direto agora. E até nesse que a gente já tá classificado, não colocam o Garra. O Brasil vai perdendo por um a zero. Ficamos em segundo. E olha o grupo A aí. Paraguai e Argentina garantidos. Lembrando que os dois melhores terceiro colocados também vão pra próxima fase. No grupo B, Uruguai e México em segundo. Nossa, mano. Olha só que incrível. Os três times ali ficaram com dois pontos apenas. Todo mundo empatou. Só o Uruguai que venceu os três. Então já saiu o chaveamento. E a gente vai pegar o México aí nessa fase de mata, mata. E o Brasil vence por um a zero. Também teve Paraguai zero, Chile um. Uruguai três a zero na Argentina. E o Equador eliminou o Peru nos pênaltis. O Equador é o nosso adversário de agora. E é o mesmo que tava na fase de grupos. Garra no banco. Enquanto tá no banco, a gente não pode fazer nada. É só torcer pro Brasil. Mas o Brasil cai nas semifinais, perdendo nos pênaltis. O Chile também tira o Uruguai nos pênaltis. E olha só. Vamos pra disputa de terceiro lugar. Talvez nessa o Garra jogue. É, ele não joga, véi. Enquanto tiver o goleiro Adriano 90 e cacetada de overall, a gente não tem chance. Pelo menos ficamos aí com o terceiro lugar. E o Chile foi o campeão. Bateu ali, provavelmente nos pênaltis, o Equador. Voltamos pro campeonato brasileiro, véi. E ó, o Garra tá dando entrevista aí da terceira posição. Mas o que vale agora é brigar pelo título do brasileiro. E ficar de olho aqui no mercadão da bola. Tamo juntasso, hein. Tchau.